Fala pessoal, Shark Tuxo na área chegando pra mais um Fix My Team aqui no canal, quadro do canal onde vocês mandam os times aí e a gente aqui em live no canal roxinho tentamos arrumar em conjunto o time de vocês, tá? Esse time quem mandou foi um membro do canal que tem prioridade, todos os membros aí do canal tem prioridade na hora de participar dos quadros e aí quem mandou foi o Clayton, o Clayton além de ser membro no YouTube também é Prime Game lá no canal roxinho então o Clayton vai ser aí a pessoa com quem a gente vai arrumar o time hoje e aí ele mandou esse time pra gente lá no Discord e no chat do Fix My Team de vocês também pode deixar esse time de vocês ou deixar nos comentários do YouTube seguindo as regras certinho, tá? Então Clayton, obrigado por ter mandado o time, o time do Clayton aí é composto de Drudgon Drudgon, Rock, Helmet, Rough Skin, Dragon Tail, Toxic, Stealth Rock e Endure temos também o Clef que aí de Screams, Spikes e Steel Beam pra ser sacrificado o Porygon, Special Defensivo com Teleporte o Exector pra Trick Room aí, 3 ataques, Focosest e Frisk o Delmise, Assault Vest, Rasa de Control e aí antes tinha o Hyperior aqui no time, mas o Hyperior ele foi promovido aí pra UU, tá? então não posso mais usar o Hyperior, acabamos substituindo pelo Raidun que é o mesmo, tipo, é pré-evolução, tem um pouquinho mais de book por conta do Eviolite não é tão forte por conta com ataque um pouquinho menor mas foi a substituição que a gente fez aqui no time pra não mudar tanto e poder testar ele com o time original, tá? ele mandou um texto antes de... quando ele mandou o time, né? eu tenho que falar o texto dele aqui que eu esqueci mas ele mandou assim Fala Shark, toma dano nesse time que eu montei em volta do Drudgon, tá? pra jogar em RU por motivos não muito claros, eu gosto muito desse bicho então eu queria que permanecesse com ele no time então o Drudgon é o Pokémon que tem que ficar no time, tá? fiz o set Phaser com o Rocks e o Rock Helmet pra ajudar nos danos passivos no Mon que fazem contato inclusive eu adicionei o Endure pra isso então, o objetivo desse Drudgon aqui é o povo físico que fazer contato com ele tomar o recoil das duas habilidades e ter o Endure que o Endure faz a gente sobreviver com o DHP e o cara continua tomando aí o Rock Helmet e o Ruf Skin o que mais, o que mais, o que mais trouxe o Clef pra ajudar no Hazard Stack os demais foram o Cores End de Trick Room Pory God, Special Defensivo com o Trick Room e Teleport a Lola Executou com o 7 Trick Room pra abusar deu mais a Salt Vest e Spin e aí, Hyper Life Orb, mas agora tá o Raidun testei o time até, tá até razoável mas levei um pau de Beware Life Orb de Pory God Pory God 2 Corajoso com o download de Ice Beam Arcanine Especial Blastoise Show Smash dão muito trabalho matchups com outras atas também são chatos vê se consegue melhorar se não tiver jeito, não skata e desde já, obrigado obrigado Cleiton por ter mandado o time então o time aí, como eu falei pra vocês, é esse daqui se você parar por pensar, de fato é um time que toma muito pra gelo, velho todo mundo toma, a não ser o Clef que o Clef não tem o jeito saudável de recuperar a vida fogo, que ele falou do Arcanine acertam quatro pokémons aí dois dele por super efetivo, os outros dois neutros só esses dois existem, mas é só a defensiva física e o Raidun também não quer ficar tomando porrada toda hora, né então tem essa questão também e teve outro caso lá que foi o do Zato, né o Zato ele dá problema porque tem Magic Bounce e para o Rasa de Stack aí do seu time, de fato ok, a gente vai testar o time vamos fazer umas cinco batalhas aí com o time pra ver de fato o que que tá dando trabalho e não tá o pessoal do chat vai me ajudar aí já vamos pensando, maquinando aí em substituições algo que dê pra fazer pra poder arrumar o time do Cleiton enquanto eu também penso nisso e vou jogando e aí depois eu volto a gente arruma o time eu mostro o time já pronto com as alterações testamos mais cinco vezes aí pra ver se está arrumado e aí no final, caso precise fazer alguma última alteração a gente faz firmeza então Cleiton, obrigado novamente por ter mandado o time lembrando vocês que quem quiser seguir nas minhas outras redes sociais virar membro do canal ou dar aquele Prime Game lá no canal roxinho todos os links estão na descrição do vídeo ajuda o canal pra caramba, gente então simbora, simbora com essas batalhas aí go ok, é stall eu não acho que eu vou quebrar esse time nem tão cedo, mano ô bosta eu não vou quebrar mesmo eu não vou quebrar mesmo nossa senhora Drudgon eu não vou quebrar esse time nunca com esse daqui com esse da Frock entra o Easy vou botar o Light Screen só pra ver o que ele vai querer fazer vamos ver isso vamos ver se ele vai ter Tox Spikes, ok Tox Spikes complicado tox Spikes, velho não sei se eu já explodo o Clef que entra quando eu mais tento dar o Spin depois eu vou tentar, velho me dá um bom dano nesse bicho eu vou explodir agora e depois eu dou o Easy já fica baixo pelo menos depois eu tento entrar com o Teo mais e dar o Spin se possível mas o Easy ficou baixo pelo menos já ajuda um pouco mas ainda assim é um Easy, né, mano é um Easy Tronomatize ok deixa eu entrar com o Deo mais aqui eu vou tentar o Spin ah, não vou conseguir porque ele vai dar Protect vou dar o Poltergeist que já serve o Cebola aí na troca e possivelmente já mata o Aromatize eu poderia ter dado o Spin eu não tô acreditando no bagulho desse não eu não tô acreditando no bagulho desse não eu podia ter dado o Spin de graça o cara tem o Cebola aí e não usa, mano entrou o Drudgo deixa eu ver se é possível você vai atar com o Spikes pelo menos já ajuda entrou o Cebola aí ok, agora ele usou mas pelo Etro eu tô mandando pelo menos eu vou ter que jogar com o Ras de pé mesmo é isso mesmo pelo jeito é isso mesmo pelo jeito é isso mesmo o Drudgoon vai sobreviver eu tento o Rapid Spin se possível se possível temos mais um seguidor aí obrigado opa, conseguimos perfeito não, não vou conseguir não ah, não vou conseguir porque também era Rock Real e o Drudgoon caralho shit, 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 shit não acredito no bagulho desse, mano True Ease vai ser complicado agora, mano também era Rock Real e realmente vai dar pra ir Split e Paralyze indo por cima eu acho que ele troca aqui vou dar Teleport ah, ele ficou tá difícil prever o cara desse viu, mano tá difícil prever o cara desse eu vou ter que matar o Izzy, mano se possível provavelmente ele vai dar outro golpe aqui, mano eu não acho que a gente crash mata só se eu acertar o Stoney Edge e ainda foi mais rápido ah ah devia ter me livrado do Izzy enquanto eu tinha a chance, mano enquanto eu tinha a chance agora eu não acho que vai dar pra ganhar o jogo, velho sinceramente sinceramente, mano e ainda mais pro Leaf Storm eu não acho que vai dar pra ganhar o jogo, não mais um seguidor, Arthur obrigado, Arthur vai ser difícil, cara o cara ia me dar o matiz, velho no spin de graça não ia ter nenhum hazard em campo velho, foi uns bagulhos assim que não dá não dá waterfall ainda por cima ele ficou com o Ex-Arg na frente do... só pode ser brincadeira um negócio desse, mano só pode ser brincadeira só pode ser brincadeira Ai, velho Não tenho o que fazer, mano E tem mais um time bem mais redondinho Ah, o André, o André tá no chat Caralho O André tá no chat, poxa Tá explicado Ah Tá Tem raza em dois dos pokémons ali Começou Stilex Temos mais um seguidor Obrigado, Sakutsai Seguir aqui Vai errar o Toxic, ok Felizmente eu não tiro muita coisa Desse bicho, mano Não tiro muita coisa desse bicho Não tiro, não tiro, não tiro É outro pokémon Que é realmente muito difícil de lidar, velho Muito, muito, muito difícil de lidar E esses Stilex tá conseguindo ser mais rápido do que eu, mano Esse aí é um bagulho realmente incrível Earthquake, tiro de tip damage Tá brincando com Um fogo ali, né Tá, o Stilex já era Mas o problema é que eu, em quem eu vou dar spin Eu realmente não vejo em quem Tá, pode ser no Clef, que tá Enquanto deu mais e cai Reflect Thunderwave, ok, bom saber que você tem isso Letra Mantine Paraliso Ah, problema Sakatsui, obrigado por dar o Prime Game aqui no canal roxinho, mano Obrigadão, obrigadão, obrigadão Ok, Mantine, Mantine, Mantine O que vai querer fazer é realmente uma questão, né Scout, ok Meu Defog Entra o Clef Ok InfoPlay Vai tomar só o Recoil Já temos aí Acho que é o 27 inteiro desse bicho E o Thunderwave E o Reflect E o Light Screen E veio a Gardevora Ok Só preciso me mexer Ah Ai, Jesus Ok Ai, Jesus amado Da impaciência Dá impaciência, mano Triumbrion Vai dar Protect Tá complicado, cara Realmente tá complicado Faz Mantine Obrigado Obrigado Já põe uma Tiny Timer aqui Retro Clef A Light Clay Eu sabia que isso era A questão nem era essa A questão nem era essa Roast 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 Trumbrion Dá um pouquinho de dano Tem Rio Bell Tem Rio Bell Meu Deus do céu Impossível quebrar esse time Então, mano Impossível quebrar esse time Então Trumbrion 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 Botas Dentro umbrion Vamos lá, mano Vamos lá Pelo amor de Deus Quero ombro Ok Quebramos um Quebramos dois Perfeito, mano No cordo defensivo Vem embora Virizion Leaf Blade Nossa, vem muito dano Euclose Combat Homem-Durve funcionando Ah, não vai funcionar Pelo menos Então Golpe Aí, mano O Yoko Vai de novo Drudgon Mas Livre Virizion Kans Obrigado aí Pelo Prime Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Velho Rapaz Que loucura Já era o Drudgon Sobram dois Aí Mas essa altura Do jogo É bom não arriscar, né Oi, mãe Tô no YouTube É, André É bom não arriscar Meu trick Vou ir pra aquecer O Gardevoir Máximo que eu conseguir Vou entrar aqui De Raidun E o Raidun vai pegar As últimas kills Que ele merece, mano Porque ele merece, cara Cada kill Cada kill Cada kill Cada kill Mesmo Raidun Mano É GG O Raidun Quebrou o joguinho Muito bom, mano Muito bom, muito bom Muito bom Valeu, Jando GG Foi difícil, cara Foi difícil Deixa eu começar Pera E o tio Vamos lá Hazard Setter Só se for o Clef Que, velho Então eu vou começar De Elmise Enquanto começa o Jotel Eu acho que é um Pottergeist de graça Não vejo muita entrada Realmente não vejo Muita entrada Posso tentar o Anchor Shot Também pra prender Outro Pokémon em campo Vamos ver Ou ele se fica com o Jotel Pensando que mata o De Elmise Ai, Jesus Meio do Shadow Ball Vamos ver se o Jotel Tá solto Se vale Ghost Mano, De Elmise Teria acabado Com o Jotel Ele fica pra dar Shadow Ball Mano, eu não entendo Eu não entendo Não entendo Troclef Vamos Raidun O problema é que eu não sei Se eu mato o Apple Tama É porque todos os meus golpes São neutros Eu acho que é melhor Atacar direto Acho que é melhor Atacar direto Mano, dar um tip damage Ver quanto é que tira Aquele Apple Tama vai ser problema Vai ser problema Vamos ver Talvez seja De Specs O Jotel Será que o dano Foi de Specs? Eu não vi Mano Ok Eu vou dar o Hit Crash Porque agora se trocar Pro Epitola Também foda-se Tromantine Ok Tira absolutamente nada Provavelmente vem o Scald Provavelmente vem o Scald Vem o Scald mesmo Se pegar o Burn é bom Porque, né? Não tomo Tóxica Isso já ajuda Preciso arrumar um jeito De entrar Depois Qual golpe você dá aqui, mano? Vai dar Leap Seed? Ok É meio arriscado, mano Fazer isso Vou dar Teleport só Tá, é plástico Dá pra ter ido direto Pro Executor Mas, né? Pra quê? Pra quê arriscar? Pra quê arriscar? Tanto que eu posso entrar agora E ameaçar ele de volta É a Guave Vou dar o Draco Porque vai que ele fica, mano Ele ficou com o Joutel Trou o Clef Vou direto pro Deu Mais E vou tentar o Spin, mano Another Wave Só espero que não seja Fall Play, velho Trou o Mantine Ok Já limpa esse raso Já ajuda Nossa, não tem Vai dar até Wind Ah, filha Puta, mano Caralho É que é merda Entrou o Clef Oh, meu caralho Velho Oh, meu caralho Não dei dano no Mantine Não matei o Clef Eu fiquei, oh, Jesus God's plan Obrigado, já era o Clef Pelo menos eu não botei spikes, mano Porra Caralho Que raiva Ai, que raiva, mano Showdowns plan Showdowns plan Ai, velho É estressante, cara É realmente estressante Ah, que saudade de ver já ir tiltado Não é, mano Ai, meu Deus do céu Showdowns plan Showdowns plan Olha eu errando o Toxic Quer apostar quanto? Quer apostar quanto? Que eu vou errar o Toxic, mano Eu não preciso do Toxic no Appleton Vamos, 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 vamos Acertei É um milagre, Senhor Amém Amém, 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 amém Vamos lá Vamos com calma Vou sacar o Deomise, mano Deomise a gente já fez o papel dele Pessoal, Draco E já tomo um pouquinho mais de Toxic Vou pro Clef Vou dar o Alert Spikes ainda Que ele possa dar Lit Seed E recuperar um pouco do Appleton Mas o Toxic tá acumulando agora Isso já ajuda E agora eu vou pro Exector, mano É super arriscado Porque, né Draco Ele tá menos dois, olha E pode dar também o golpe de grama Ao invés do outro Exato Já o Toxic acumulando mais um pouco Eu vou voltar pro Clef Porque ele pode derrubar o Draco agora Mas aqui entra o Silvalli Ghost Silvalli Ghost em campo Vou dar só o Reflect Substitute, ok Isso é meio perigoso Isso é meio perigoso Vou dar Stribin, então E eu vou dar outro Stribin Porque eu já caio com Tanto, tanto No Silvalli Ele não pode mais dar o Sub Ok, justo, 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 justo Tá com o Drudgon É só o Dragon Tail O Silvalli tá baixo, pelo menos Vou tripar a Simia A Simia ainda sai de campo Traz o Mantine Toxic, please Tem o Indy Ah, meu Senhor Draco E crítico Bacana Bacana, bacana, bacana Bacana, bacana, bacana É o Jotel Deixa eu dar o Trick Room Duas vezes que eu erra Porra, toques no botão Jesus, abate Você tá no presença Pascimia Vem, Drudge Você só tá vivo por conta do Pascimia Isso Recoio Recoio Meio Jotel Redor falha Eu vou, mano Foda-se Só Hyper Voice Acaba o Trick Room Vou dar Stone Edge Precisa acertar o Stone Edge No Mantine Mantine já escapou demais Já escapou demais Mantine Please Vamos, vamos, vamos Esse Apple já tá cheio de novo Mas dá pra ganhar dele com o outro bicho Tá, o Jotel já era Pascimia tá com 30% O Apple tá com 83% Se tem o Mantine, isso vale Isso vale quem entra em Hazard Entra o Pascimia então Se tocar no Drudge, ele morre Então entra o Mantine O problema é que o Mantine é mais rápido Então eu vou ir pro Porygon Eu sou o Scout Vou dar o Trick Room Teleport Acerta Raidun 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 Vai Ai, Jesus Ai, Jesus Ai, Jesus Opa, não Roost Entra o Apple Ainda não ativou perfeito, mano Meu Mantine Os dois tem o mesmo poder A filha da bunda Ok, deixa eu cair Se o vale é ponta e passímia Passímia A gente sobrevive Oh, filha da bunda Meu Deus do céu Não Ah, velho Não posso tocar o seu vale Mas ele também não pode me tocar Ah, a gente faz o que? E a gente faz o que agora? Eu não toco e ele não me toca Ah, Jesus Último turno de Trick Room Resulta o meu Ultra Ataccio 31 Ah, mano É ridículo o bagulho desse Realmente é ridículo, cara Ativou a Ripping de novo? Não, ok Tá Tá, só vai sobrar o seu vale Eu não posso tocar o seu vale GG, mano E o bagulho não vai deixar o terminar o jogo Tá, temos que arrumar muita coisa Muita coisa Muita coisa Tá dando não Jesus amado Mesmo que eu desse teleporte Ele ia curar até o infinito E eu sou obrigado a ficar dando recover toda hora Eu ia morrer pro Leedsidia eventualmente Ali era GG Ali era GG porque eu não tenho outra maneira De atacar além do 3-ataque Ok Vamos tentar arrumar o time Então assim Clayton, depois de uma discussão Árdua com o pessoal aqui Do canal Roxinho O seu time originalmente Tinha o Drudgon, o Clef, o Porygon O... Alô, Exector O Delmise E tinha o Hyperion Que eu acabei substituindo pelo Raidun Porque o Hyperion foi pra cima Acabamos mudando O estilo do time tá mais balanceado De Trick Room Pra um time que aí Semi-Stone, né mano Continua tendo o Drudgon Trocamos habilidade Para o Mode Breaker Por conta dos Magic Bouncer da vida O Zato, por exemplo E tem o Espel também aqui embaixo Porque a gente consegue Fazer alguma coisa Contra aqueles bichos E aí o Mode Breaker Ignora a habilidade deles Continua sendo rock realmente Pro povo que fizer contato Com o Drudgon Tomar um pouco de recoil E defensivo físico Acho que tá ok Substituímos o Porygon Pelo Umbreon O papel deles Era ser Espel defensivo No time Só que o Umbreon Tem o diferencial De poder passar o Wishes E também dar Hill Bell Aí no seu time Uma coisa que realmente Afetou foi o fato De todo mundo Poder tomar Hazard Como por exemplo Tox Spikes E tomar Poison Todo mundo podia tomar Tóxica E ficar envenenado Então agora o Hill Bell Cura Tem uma possibilidade De curar o seu time Que é bem legal E tá esse partido defensivo Como estava o Porygon Só que a gente não tem Mais a iniciativa do Teleport E nenhum jeito assim Tão rápido de curar Como era no Recover A gente tem o Wish agora Mas pelo menos o Wish Pode ser passado Para outro Pokémon Temos o Mantine agora O Mantine vai ser O nosso novo Hazard De control Porque a gente Livrou a cara Do Delmas um pouquinho Ele vai ser o Defogger Do time Então caso a gente Não queira jogar Com o Hazard em pé Tem a opção Do Defogger aqui Vai ser Double Stab Porque a gente Estava pensando Numa dificuldade Contra um possível Beware E aí A gente colocou Speed bastante Para passar o Beware Aí em máximo speed E aí temos o Air Slash Para bater naquele bicho Scald para atacar Defogger para ir Para Hazard de Roost Para curar o Mantine De botinhas para não ligar Para Hazard E o resto Está na defesa física E no HP Temos também O nosso Delmise O nosso Delmise Que agora tem um papel Diferente do Delmise Que tinha antes No time O papel do Delmise Anterior Era ser um Meio de Special Wall Por conta da SaltVest E também Hazard de control Do time O Hazard de control Passou para o Mantine O Special Wall Passou para o Umbreon E agora o papel do Delmise É trapar Stilix Com o Anchor Shot E tentar ganhar deles No X1 Com os nossos golpes Então se a gente Der Substitute Por trás do Sub O Stilix Não dá muito dano No Delmise E a gente tem O Poltergeist Para dar muito dano Tem o Power Reap Ainda como golpe de grama E Leftovers curando O Delmise A gente ainda pensou Em trocar o Anchor Shot Pelo Warpull Porque o Warpull Dá um dano passivo Todo turno já Mas Sei lá Acho que é um pouco O meme também E tem a chance Muito alta de errar Se o cara Ver a estratégia Já era aí Nosso possível Counter Contra Stilix Que a gente tem Que se livrar Do Stilix Justamente Para poder livrar A cara Da nossa Conf Que foi uma substituição Vai ser aí O nosso Pokémon Para se setar Nosso Stall Breaker Também Porque Essa Conf Pode dar Taunt Nos Pokémons mais lento Não deixar esse da Toxic Nem fazer nada Calm Mind Para setar Conf Storage Power Para cada Boost Que a gente tiver Aumentar 20 de poder E é um golpe psíquico E o Draining Kiss Para ser o nosso Stab Com prioridade E também Para se curar Na Conf A gente tem Speed Bastante para passar O Toxicroak E depois de um Calm Mind O Toxicroak Já cai Para o Storage Power Isso é bem legal E o último Pokémon Para completar O nosso Core De Fire Grass E Water É o nosso Salazzo O nosso Salazzo Vai servir também Para bater nas Fadas Também está de bota Para ignorar os Hazard É o nosso Pokémon Mais rápido do time Pode também Dar Toxic no Polvo Inclusive Pokémons metais Por conta do Corroja Neste Plot Para setar Caso a gente tenha oportunidade E Double Stab Aqui No Salazzo Deixa eu só Fazer um último cálculo No caso do Delmise Que é só Para ver se A gente aguenta Caso o Stilex Tenha Heavy Slam Velho Stilex Que é o Defensivo Só quero ver se ele aguenta Um possível Heavy Slam Da vida Aguenta De boa De boa De boa De boa Ok Então está Feito Feito aí Nossas alterações Esse vai ser o time Por enquanto Se a gente encontrar Mais alguma dificuldade Agora nesses novos testes A gente troca Conforme a dificuldade Mas vai ser um time Sem install Por conta justamente Do Drudgon E a gente tentou Manter pelo menos Um dos outros pokémons Que foi o Delmise O time foi quase todo Embora né Se parar pra pensar Mas foram substituições Assim Ahn Equivalentes Vai Porque o Pore Agora tem o Umbreon Ahn O Delmise Ficou Aí a nossa comp Entrou meio que No lugar do Clef Que agora em vez De ter Screams Vamos ter um pokémon Que pode bater É e de fato O resto substituiu né Em vez de ter um Double Grama Aqui temos agora Um pokémon De água E substituímos Raidon aí Por um pokémon De fogo Então se bora Testar o time Agora E ver como é que ficou Pra ver se melhorou Alguma coisinha Vai ser bem chato De jogar Mas Pode funcionar Vamos lá Ok Summer Ganga Time bem mais ofensivo Agora Acho que a batalha Vai ser bem mais rápida Questão é com quem Começamos Questão é com quem Começamos Vamos de Drudgeon mesmo Vai ser o Cleidon O primeiro A entrar em campo Velho Dá Toxic Nesse bicho Põe no timer Da Stealth Rock Também Escort Incense Ok Porque dá Burn Justo Porque dá Burn Dá Burn Dá Burn Tá só o Roar Veio o Rapid Spin Ele toma pelo menos o dano Já vem o Arcanine O Arcanine que normalmente Não vai poder fazer muita coisa Contra a gente Vou citar os Hazard de novo Retro Inteleon Inteleon que agora pode atacar Mas eu vou direto pro Mantine Focus Energy Inteleon Ok Vai vir o Ar Slash Ele toma um pouco de dano O Mantine agora Vai ficar numa situação Meio tensa Dá pra curar o Mantine Na Milotic E qualquer coisa Então Acho justo Entregar o Drudgeon Mano Drudgeon Considera bem aí As opções Será que o Deu Mais É o mais Sacável Acho que o mais sacável É o Deu Mais É um pouco Zeno de Inteleon Tipo demais Do meu pobre Mantine Realmente não tinha muito O que fazer a respeito Ok Tio Itacumbra Uma Twitch Enquanto vem o Snipe Shot A gente cura um pouco Posso dar aqui o Protect Meio o Toice Bin A gente cura E nessa range Eu acho que já dá pra matar no Fall Play Então vamos lá Já era o Inteleon Ok Uma das Walls Já foi Uma das Walls não Um dos bichos que bate mais forte Já foi Entra Taurus A questão é que esse Taurus tem Pra atacar a gente Eu realmente estou curioso Faz muito tempo Que eu não enfrento o Taurus Então eu realmente não sei O que esperar Sobre esse bicho Então eu vou direto pro Drudgeon Ele já toma aí O Double Edge Recoil Mais o Rock Helmet O Endura Que seria muito útil Felizmente eu me livrei dele Porque aí já tomava mais Rock Helmet ainda Mas ok Então Deixa ele matar a gente Toma bastante dano aí A gente já pode entrar com alguém Que já seja mais rápido que ele No caso é o nosso Salazzo Vamos pro Salazzo aqui O problema vai ser só se ele for Scarf Se for Scarf o Salazzo caiu junto com o Taurus O Cleidon entra Toma aí um dano Mais o Toxic Vou dar o Flamethrower junto Ele dá só o Rapid Spin O Toxic acumula E agora vai depender muito De que tipo De bicho a Gudra é ali Direto pra Montagne Veio só o Toxic Eu vou aproveitar pra dar o Recover Se possível Só o Dodefog aqui também pode ser Outra Gudra É o nível dos Razage Agora a gente vê que tipo de Gudra é Se possível eu vou dar o Roost Foi possível ok Uma Gudra mais lenta E com Thunderbolt ok Tá eu acho que é hora de tentar ganhar com a Conf Então eu vou deixar você cair Vou dar só um possível Scout Burn Conseguimos ok Vamos aqui pra nossa Conf Vamos dar a Calm Mind E eu acho que agora a gente entra a Milotic E aí o set da Conf Vai funcionar de fato Porque a Milotic vai ter que ter muito Speed Pra passar a Conf Não acho que vai ser o caso Exato Vem do Arcanine Arcanine em campo Que também vai ter que ter muito Speed Pra matar a gente Flare Bleaches Mais um Storage Power Já deixa esse bicho muito baixo Training Keys vai matar A gente ainda cura Sobram três Pokémons que não ganham da Conf Jeejee Jeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeejeej Foi bem pressionado o time Porque tinha bastante Pokémon ofensivo, mano Mas no final acabou dando certo pra conf Jonas, meu Deus Mais um inscrito Eu não gosto de jogar contra inscrito Realmente é um problema, cara, pra mim Realmente é um grande problema Pra mim jogar contra inscrito, mano Eu sinto uma pressão muito grande, cara Realmente sinto E aí? Ainda mais inscrito que assiste live, mano Realmente fico muito aflito de jogar contra Mas enfim, a gente tenta, vai A gente tenta, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos tentar O time dele não tem ninguém assim que cura De golpe de status, né Se começar a distribuir aqui, vai ser de graça Fica Volt Entra o Arcanine Deve ser Flat Knight Um pouquinho de dano Questão O que o Arcanine vai ter Pra tocar a gente Teleporte Ok Torca Nile De tomar o Tox Que ainda tomou o dan do Flamethrower Que é muito bom Entra o Scraft Pode ser Moxie Scraft Realmente é um problema Só o Dragon Dance Dragon Dance Dado Entra o Vicka Volt A gente já traz o Scraft de volta Tomou dano Veio o Tox aqui também Ah, Lamberry Ok Vai de novo, por que não? O problema só vai ser se for chat skin Mas eu acredito que não Deve ser Moxie, né Se tem Lamberry O chat skin é redundante É redundante 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 Vamos ver o que ele faz agora Provavelmente veio Close Combat Tem zero motivos pra não Torca Nile E atrás a Gudra E aí da Gudra O que o que a Gudra vai querer fazer? Tramantes Dale Entra o meu Umbreon Venho o Roar Trouxe a Conf Que eu realmente não quero ficar contra Trouxe a Conf Trouxe a Conf Trouxe a Conf Trouxe a Conf Tem o Dragon Dance. Tem os mais seguidores. Obrigado, Vinicius. Obrigado, Melio Lizard. Conseguirem. Também Punch. Quanto o Tóxico acumula. Entra a Mantine. Tá de bota. Trouxe o Arcanine. Também tá de bota. Ah, tá. Deu o teleporte da outra vez, mano. Tem o Extreme Speed. Tirou um dan tremendo. Mas ok. Tem a Gudra. Entra em Hazard. A Gudra tá bem no dano. Infelizmente não peguei aí esse bicho. No Tóxin nem nada. A Gudra tá abaixo, pelo menos. Timer, timer. Falta a Mantine, Mudsdale e fica a Volt, praticamente. Vou tentar fazer alguma coisa com a Conf depois. Tem só a Isla de Bomb. Vou levantar o Wish aqui. Mais seguidores. Lucas, obrigado, Lucas. Entra a Mantine. Entra a Mantine. Tem Hazard. Tem o Defog. A gente cura o Drudgeon, que é muito bom, mano. O que é muito, muito bom. Ele vai pôndo o timer. A minha vantagem é que eu não posso curar ele, não. Timer, timer, timer. A Goudra perde no X1. É uma desdail mais problemática agora. Triscraft. O Toxic acumula. Tem um Pokémon que eu queria que tivesse em campo e já está, né? Complicada essa jogada agora, porque eu queria fazer uma troca mais ofensiva, mas eu acho que é... Desespero, eu acho que não preciso, velho. Ainda. Realmente eu acho que não preciso. Então entrou uma Tiny. Para trás eu vi que a Volt já entra tomando Hazard, que é muito bom. Entrou um Arcanine. Entrou um Arcanine. Ok. Acho que já deu por enquanto, Drudgon. Acho que já deu por enquanto. Pessoal, teleporte. Entra o próprio Vika Volt. Vika Volt em campo. O bom do Vika Volt é que eles não têm... Botinhas, mano. Não têm botinhas. E aqui... Entra o Arcanine. Infelizmente, vou errar a porrada. Infelizmente, vou errar a porrada aqui agora. Vem o Morning Sun. Um pouquinho de Danizer Canine. Vem o Teleport. Entra o Vika Volt de novo. Já era o Vika Volt, porque o meu Mata In 10 Speed. Isso é muito bom. Sobra o Mundsdale, Gudra, Scraft, Mantine e Skabal, velho. Três no Toxic. Só preciso pôr o Mundsdale. Entra a Gudra. Vem Outrage. Ok. Outrage Gudra. Acho que cura mais um pouco. Vem o Vika Volt. Vem o Scraft. Aqui já entra com a Koffi já dando algum trabalho. Vem o Arcanine direto. Enquanto o Toxic acumula. Vem o Flare Bleachs. Já toma o Recoil. E a Koffi fazendo o que precisa fazer, cara. O que precisa fazer, o que precisa fazer. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vem só o Raw, ok, né? Se eu soubesse que era só isso. Se eu soubesse que era só isso, mano. Teria continuado atacando. Entra aí com o Deu Mais. Ele entra com o Scraft. Ele já tomou dano. A gente cura um pouco. Ele tomou o Toxic. Acho que é GG, hein? Vem o Noc. O Dragon cai. O Scraft tá baixo. Conf. Entra o Godra. Entra em Hazard. Me cura. Eu tava pensando em setar ainda com a Koffi, mas dependendo do golpe que ele der aqui, pode ser muito perigoso, velho. Pegou o Poise, infelizmente. Pelo menos foi esse golpe daí. Entra o Muddale. Cura. Face of Rock. Agora o Muddale tá no Timer. Body Press aí no Vácuo. Acho que eu vou dar o golpe de Ghost mesmo, porque o golpe de Ghost acerta o Agudra entrando, velho. É, Jonas, acho que já foi, velho. O Scraft entra em Hazard e toma o Toxic. O Mantine tá no Timer. O Muddale vai tomar algum dano mais do Toxic. E a Gudra não entra no Poltergeist. Então, acho que é GG, mano. Acho que é GG. É GG, mano. Ele vai dar forte mesmo, porque aqui tá muito encaminhado. É um time sem stall mesmo. Demora as batalhas, velho. Você tem que jogar com cuidado. Sem arriscar muito, porque realmente não precisa. Mas, se você coloca todo mundo no timer, ou na situação onde a Conf pode suipar, é GG, velho. Realmente é GG. Vou cumprir essa mais uma só? Ok, mais uma. Aqui é um caso claro que o Drudgle vai servir por conta do Mode Breaker. Mas outra situação que eu queria testar era do Delmise, velho. Eu vou testar o Delmise aqui contra esses Chilix. Contra esses Chilix, mano. Se eu conseguir fazer isso, essa proeza... Trouxe o Arcanine, né, cara? Trouxe o Arcanine entra. Eu vou dar só o Knock, já me livra do item do Arcanine. Veio o Flare Blitz, ele toma o Recoil, mais o Knock Off. Era Leftovers, ok. Ou seja, se tiver Rasa de em pé, já ajuda pra caramba. Vou pro Drudgle aqui. Vem o Eloís, que o Drudgle não liga tanto assim. Realmente não liga tanto assim. Vem o Stilix. Stilix em campo. Dá o Aero Defensa, ok. Sabemos o possível set do Stilix. Arcanine entra. Eu vou dar Tóxik de novo. Vem o Mornisan, obrigado por deixar eu dar o Tóxik aqui. Obrigadinho. Flare Blitz, o Eloís, o Mornisan, falta um. Falta um golpe pra esse bicho. Vou dar só o Aurora por enquanto. Enquanto eu tenho o Stilix aqui, a gente já traz outro Pokémon a campo. Essa é a Kingdra dessa vez. Pode ser um Focus Energy Kingdra. Seria meio tenso. Realmente seria um pouquinho tenso. Falou um Pumbron. Focus Energy de fato. Focus Energy de fato. A questão é ser físico também. A questão é ser físico também, mano. Life Orb? Infelizmente não. Draco já gastou um. Vem o Hydro Pump. Já gastou um também. Esse é o máximo que essa Kingdra faz contra a gente. Porque é o crítico. Ou seja, tem 16 PP's aí pra ele gastar. Vai acabar que a gente vai terminar sempre no 100% aqui, velho. A gente cura. Mais um Draco gasto. Hidro Pump. Fora que ele tem X de Rá, né? Tem esse detalhe também. Ice Beam. Então já sabemos quase todos os golpes desse bicho. Quase todos, quase todos. Entre Stilix. E a Kingdra teve que sair corrida de campo. Então Stilix em campo. Só mostrou a Iron Defense até agora. Vou pro Mantine. Até porque eu posso dar um Scout Burn aqui agora. Mais seguidores! Obrigado, nave! Pro Umbreon. Não pego o Burn, ainda bem. Mas eu preciso me livrar do Stilix. Preciso, preciso, preciso. Realmente preciso. Vamos lá, entrar com o Umbreon. Meio Curse Umbreon. Low. Curse Umbreon. A questão é pra fazer o quê? Eu vou direto pro Dranjo que tem tal Toxic. Curse Umbreon é... É a mais, mano. Tá, já põe no Timer. E o Payback, ele já toma o Recoil também. Volta para o Umbreon. Hillbell. Ok. Hillbell, 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 Hillbell. Então, deixa eu dar Curse. Meio Timer. Meio Payback, ele toma o Recoil. Entra Conf. 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 Sou Taunt. Nope. Ah, para você ver que Stilix está 100%, mano. É o grande, grandissíssimo problema. Tem que entrar com alguém que já ameaça de ter volta. Entra o Stilix. Não é que ele não mostrou muita coisa, né? Não mostrou muita coisa. Eu era um Red, ok. Então, aí tem jeito de tocar a gente. Outro Arcanine, já entra em Razor, já entra em Razor, já dá o Intimidate. A gente recupera um pouco de vida. E aqui é a hora que a gente consegue dar o Sludge Wave. E aqui é a hora que a gente consegue dar o Sludge Wave. Vou dar o Arcanine, já ficou baixo, velho. Ainda matei o Arcanine porque ele era mais defensivo, ok. Ele vai ter esse bicho. Se entrar o Umbro, eu vou direto para a Conf. Iron Defense, Iron Head, mano. O problema é que a Iron Head, se fosse a Heavy Slam, dava mais de boa com o Demise. Entra o Espion. Reion. Opa, deu mais. Entra o Stilix. Vou dar a knockoff nesse bicho já para tirar o Leftovers. Ajuda, mano. Já ajuda. Então, entra o Umbreon. Entra o Hazard. Entra o knockoff. Toma o Toxiki. Vai dar o Moonlight. Caralho. Deve o Rubell. Dá um dano tremendo no Umbreon. Tem o Payback. Tá, ele vai me entregar o Umbreon. Umbreon no chão. Tomei quase nada de dano. Entra o Kingdran. Pode ter Ice Beam. Vou ir para o Umbreon direto, mesmo que ele dê o bagulho. Exato. Porque... Realmente, a situação é que ele vai depender do Freeze, velho. Vai depender totalmente do Freeze. Totalmente, totalmente do Freeze. Crítico, 69. Ele não errou um golpe ainda, gente. Um. Sabe o que é não errar nenhum dos golpes? Ele não errou um Draco. Ele não errou um Hydro. O bom é que ele está gastando. Isso é muito bom, mano. Não erra, cara. Não erra. O que é? Scope, Lens e Wide Lens no mesmo item? Isso mesmo? O que é que acontece, mano? Realmente não entendo. Que não erra um golpe. Meio outro Draco. Vou levantar mais um Wish. É um jogo de paciência aqui. Jogar com esse time é um jogo de paciência, mano. Semestol é dessas mesmo. Dessa vez ele pegou um roll pequeno. Ele continua sem errar golpes. Isso que é incrível. Realmente é incrível. Agora vem o Steelix, ok. Ok. Então Steelix em campo. Eu vou hard para o Mantine e vou dar Scout, mano. Aí da Defense. Que é Scout e dá Burn. Dá Burn, dá Burn. Sabendo disso aí, troca para o Espeon. Já tomou algum dano. Toma o Burn, exato. Exatamente, exatamente. Eu troco mais ofensivo seria o teu mais, mas eu vou para o 1 para o primeiro. Yon, já tomou Burn. Entra o Steelix. Enquanto eu entro o que eu tenho mais, eu vou ter um Knock Off de graça aqui. Agora que eu recupero um pouco de vida. Nice, 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 nice. Dá um Knock. Entra o Espeon para o saque, então. Falta Sigileaf e Espeon. Não, mentira. Sigileaf, Steelix e Kingdra. Entra o Kingdra novamente. Se eu errar, mano, é muito triste. Mas eu acertei. O Kingdra já era. Deu mais e God. Falta Sigileaf e Steelix. E é GG, mano. Aí. Rodando, velho. Rodando o time. Como as batalhas com esse time são muito demoradas, eu vou fazer só essas quatro, velho. Mas é um time semi-stall. Não tem jeito, gente. Não tem jeito. O time é feito para rodar assim, velho. E vai rodar assim. E não tem muito que eu posso fazer a respeito. O máximo que vocês podem fazer aqui, caso vocês queiram. Que eu acho até válido. É trocar o Glare para o outro golpe. Eu quase não cliquei esse botão, mano. Eu realmente não acho que Speed Control seja lá tão conveniente nesse time aqui especificamente. Porque o Aconfe tem a prioridade mais três no ataque. Eu acho que trocar pelo menos um dos golpes do Drudgum por outro pode ser muito bem-vindo, mano. Então. Toxic Glare no mesmo set é bad. Então concordo, velho. Realmente não cliquei o golpe. O Taunt. Para impedir o cara de fazer alguma coisa. Ou Earthquake, mano. E é isso. Ou Dragon Tail. Ter os dois, tá ligado? Quando não precisar clicar um, clica o outro. Também pode ser possível. Porque às vezes é melhor clicar o Roar, às vezes é melhor clicar o Dragon Tail. Porque o Dragon Tail dá dano ainda no adversário, tá ligado? Mas em situações que o cara tem Substitute, o Roar é muito mais bem-vindo. Porque realmente não tinha o que fazer nesse último slot aqui. Porque praticamente o que você clica com o Drudgum são esses três, velho. Toxic, Roar e Stealth Rock, velho. O Dragon Tail tem a mesma função do Roar, que é tirar o cara de campo, mas pelo menos dá um pouco de dano, tá? Por isso que o Dragon Tail tá aqui. Eu acho que ele é até válido, mano. O objetivo desses quatro daqui, mano. Até mesmo do Salazzo, é abrir caminho para a Conf. Para a Conf poder sweepar. Foi o caso dessa batalha aqui, velho. Se vocês olharem... Mano, foi tipo Toxic em um, Tip Damage no outro. Aí tá, entrou o Itélia, aí vem, pá. Deixa o Itélia na range de outro Pokémon. Então, é só ir enfraquecendo até ter a oportunidade de tracar a Conf e fazer a estraga, velho. Porque a Conf tem Speed, vai passar o ponto da Taunt, vai se setando, tem o Stab e tem o Storage Power que comba com o Calm Mind, então, velho. E, ó, como aguenta bem, até o Arcanine dando Flared Leads. Isso que era Life Orb, não matou a Conf. E deixou ele o bastante, ó, para matar no Draining Kiss, mas o Storage Power depois, velho. Então, aí aqui já era GG, não tinha muito o que fazer. Então, o objetivo do time, velho, é você estoliar o cara com os seus Pokémons e fazer o Drung, fazer o trabalho dele, que é trancar os golpes físicos. Para poder fazer a Conf brilhar no final, velho. Eu acho que ficou muito legal o time agora, do jeito que tá. É chato de usar, é chato porque é semi-stall, mas é um time sólido. Dá pra brincar, dá pra brincar. Clayton, Clayton que está aqui no chat com a gente. Seu time, originalmente, tinha o Drudgon, tinha o Delmise e os outros quatro aqui. Que era o Klef, o Borigon, o Executor de Alola. Tinha o Hyper, mas o Hyper subiu para o Yu, então a gente substituiu pelo Raidun. O time rodava em volta de Trick Room desses dois aqui. Era um time que tinha Double Hazard, Screens do Klef, e você disse que sofria muito para golpes de... Deixa eu só voltar aqui. Golpes de Gelo. Sofria com Magic Bounce e para Arcanine e para Blastoise. Agora, o time está desse jeito, tá? Permanecemos o Drudgon e o Delmise. O Drudgon aqui é um set ainda de Rock Helm, só que com Mode Breaker agora para ignorar Magic Bounces da vida. Então você vai poder fazer as suas coisas aqui com os golpes de status normalmente. O Dragon Tail a gente acabou trocando agora no finalzinho. Substituímos pelo Gleck, a gente não estava clicando. E Speed Control nesse time realmente não vai fazer tanta falta assim, por conta que a Conf está com prioridade. Só elas é muito rápido. E o Dragon Tail é uma maneira do Drudgon atacar mesmo que dê em taunt nele e ainda tira o cara de campo, tá? Mas aqui em situações específicas o Roar é melhor, porque caso o cara tenha um sub que aguenta o Dragon Tail, o Roar ignora isso e tira o cara de campo com tudo. Então o Roar também é bem-vindo junto com o Dragon Tail. Toxic para envenenar, para deixar todo mundo no timer para a Conf. E Stealth Rock passou gerando o adversário seu único hazard agora, tá? E é defensivo físico ainda com o Rock Helmet. O Umbreon entrou no lugar do Porygon. Ambos são um espécie de defensivo, ambos conseguem se curar. A diferença, e ambos estão super efetivos do mesmo, que é o lutador. Só o Umbreon adiciona aí a fada também de fraqueza e o bug. Mas aí o Umbreon tem um diferencial, que é o Hill Bell, mano. O Hill Bell vem muito a calhar. Se você prestar atenção nas batalhas com o seu time, teste aí, todo mundo tomava toques que não tinha o que fazer, velho. Ficava no timer aí pra chorar. Então o Umbreon tá aqui nesse papel justamente tanto pra curar seu time quanto ele mesmo, como também pra ser seu special wall e ter um jeito de curar seu time de golpe de status, tá? Então por isso que o Umbreon está no time e não o Porygon. O Mantine agora é o seu novo hazard control, porque a gente trocou o Delmise. Ele vai ser o seu defogger do time, então caso não queira jogar com a hazard em pé, dá defogger mesmo e limpa tudo. Air Slash e Scout, Double Stab aqui, por dois motivos, tá? Tem muito Toxic no time, velho. Tem, acho que... Não, mentira, agora só tem em dois lugares. Mas ainda assim, é no Drudgo e no Salazzo. E a gente também tá preocupado com o Beware, tá? Então a gente deixou o Mantine com máxima speed aqui. Máxima speed não, com speed necessária pra passar o Beware aí por dois pontinhos, é porque é um Jump Point aqui, tá? Por isso que ganha dois pontos. Era pra ser só um ponto, mas ganhou dois de graça, então não vou reclamar. Então aqui a gente tá num Jump Point, então a gente tem speed bastante pra passar o Beware por dois pontos e acertar ele com o Air Slash. Temos 80 na defesa fixa, na física que sobrou. E aí temos o Defogger pra ele pausar, Asa de Rust pra curar, Air Slash e Scald pra atacar, tá? Seu novo Asa de Control. É também um Pokémon pra absorver golpes de água e também uma imunidade aground aí. Temos o nosso Delmise. O ponto do Delmise no time agora é conseguir prender o Stilex em campo, tá? Pra ele não poder fazer nada contra o Delmise. A não ser que o Stilex tenha algum golpe que toque o Delmise, como por exemplo o Iron Head da vida. Esse Delmise aguenta a porrada do Stilex, consegue prender ele em campo. Por trás do Sub você não toma aí o Tóxico, o possível Tóxico que ele tenha. O Nocoff tira aí o item do Stilex ou quem quiser entrar, o que é muito bom. Você pode acabar tirando botas, Leftovers ou algo do tipo. E aí você enfraquece o Stilex a partir do Power Reap e vai se curando também no Leftovers, tá? O Stilex só consegue quebrar o seu Sub. Cadê aqui? Deixa eu colocar o Iron Head. Só se for Iron Head, cara, que os outros golpes não quebram. O Body Press não toca. O Iron Head tem uma chance. E é uma chance, sim, pequeniníssima de quebrar, velho. Então, dependendo da situação, até aguenta. Se você quiser, dá pra tirar até um pouco do ataque. E aumentar aqui a ponto do Iron Head não conseguir quebrar, velho. Seria a redor do... daqui. 48 pontinhos. 48 pontos garantem que o Stilex não quebra, a não ser que ele tenha bastante investimento no ataque. Isso aqui tem zero, no caso. E aí você consegue aguentar o Iron Head, tirar o item dele, deixar ele enfraquecendo aos poucos, até você matar ele. E se livrar do Stilex pra poder livrar a cara aí da sua confe no final, tá? Tem várias maneiras de bater no Stilex. Tem aí o Mantine, tem o Delmise e tem também o nosso Salazzo. O Delmise prende o Stilex em campo com o Anchor Shot, tá? Você tem que... Na hora que você entra com o Delmise, tem tal Anchor Shot pra prender o Stilex pra depois conseguir dar dano com seus golpes aí e se livrar dele no X1. E você tem Speed bastante pra passar ele. E vai ter que ter bastante Speed aí pra te passar. Porque você tem 116, naturalmente. O Salazzo tá aqui de botinhas pra ser um setup também. Fazer o core aqui de Water, Grass e Fire. É um Pokémon muito rápido. Também pode dar Tóxico dele. Garante que você vai acertar o Tóxico, porque ele é um Pokémon tipo Poison. E também porque ele tem Corroge, então acerta Pokémons Poison, acerta Pokémons Metálicos ainda assim com o Tóxico. Você tem um jeito de dar neste plot e é Double Stab. Que é praticamente que sobrou pro Salazzo depois de Sword Shield, tá? Máximo no Space Attack, máximo Speed. Não tem muito o que falar lá do Salazzo. É um Pokémon mesmo pra ajudar no Sweep. E essa Conf é uma Conf que eu vi no Batalhas Fantásticas. É uma Conf maravilhosa de fato. Porque é uma Conf Stall Breaker muito, muito boa, tá? Leftovers pra te curar. Traiagem de habilidade que dá prioridade aí pro Drain and Kiss, que é o seu Stab que te cura. 75% do dano que você dá se recupera da sua vida. Storage Power, seu outro golpe aqui pra bater nos Pokémons. É um golpe psíquico. Tem 20 de Power naturalmente, mas pra cada stat que você ganha aumenta mais 20. Então pra cada Calm Mind o poder de Storage Power aumenta em 40. Depois de um Calm Mind você consegue já matar com o Storage Power um Toxic Roak garantido. E você tem Speed pra passar o Toxic Roak garantido. E o resto tá na defesa, tá? Máximo HP. Calm Mind pra você tá. E Taut. Pra não deixar o povo da Haze, da Toxic, da Recovery, de Proteste ou algo do tipo. O Taut cancela esses Pokémons também, tá? É uma Conf realmente pra quebrar times de stall. E o time é todo assim, vai stalliando o cara, vai fazendo o que for preciso. Pra deixar todo mundo na range pra Conf sweepar no final, mano. Teve teste que funcionou e a Conf arrebentou no final do jogo. É uma Conf bem legalzinha. É um semi-stall. Não tem muito o que fazer a respeito disso. Caso você queira trocar alguém, sinta-se à vontade. Mas realmente funcionou o time. E manteve o Drudgeon, que era o Pokémon que você queria que mantivesse, tá? Então, pessoal, foi isso pelo Fix My Team, do time do Clayton. E se vocês gostaram aí do Fix My Team de hoje, já deixa aquele like aqui embaixo. Se inscreve no canal, me siga nas redes sociais. Virem mesmo no canal. Ou caso tenha Amazon Prime, daquele Prime Game lá no canal roxinho. Compartilhe com os amiguinhos, com os amiguinhos. E leia para não perder o conteúdo do Fique de Olho no Tubarão. E aí E aí E aí E aí Tchau.